Nada como um Stage 2 bem feito, bonitinho, né rapaziada? Quinta. Aquilo que eu falo da ultrapassagem, agora fica mais fácil ainda pra vocês verem. Dando pé de quinta. Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Bora começar mais um vídeo aqui na oficina dos Ups, fazendo o serviço que a gente mais faz desde quando abriu a oficina. Aqui vai entrar um Stage 2, esse Up é Stage 2, esse outro Up é Stage 2. Estamos falando aí de, com certeza, o trampo que mais sai pro Up TSI, que é o remato do Stage 2. Quando você fala remato Stage 2, em cima da turbina original, por isso é o que mais sai. Aqui é um caso de Up Stage 3, mas pra ser Stage 3 tem que trocar a turbina. O que vocês vão ver hoje é a potência de um Up TSI todo original na parte da turbina. Porque na parte de escapamento, aerofólio, a gente vê boas mudanças. Esse upzinho já tá com o aerofólio do Up GTI, olha só que louco que fica, desenho muito da hora. Caponteira dupla, estilo Golf GTI. E recentemente eu comentei com vocês aqui no YouTube falando que o dono de Volkswagen se baseia muito em Golf GTI. Com certeza é a base pra muito dono de Up modificar e fazer as modificações. Rodinha da hora. Aqui pra frente a gente vê também alterações no cofre do motor, como pressurização com válvula, dando aquele espirro monstro. Intake. O intake vai dar o espirro direto da boca da turbina. E aqui a gente vai ter o duplo espirro. A gente mediu o carro entre aspas original e já tem o remap. Mediu com 125 cavalos na roda, abastecido no etanol. Com certeza com o remap do Benga TV a gente consegue melhorar essa potência e colocar tudo que eu mostro pra vocês. Como hard cut, controle de largada, pipoquinha da hora, fechou? Vamos começar mais um vídeo aqui no YouTube na fábrica dos Up Fussado. Precisou de orçamento? Pode chamar em 999-82-3239. Vamos começar mais um upzinho. Vamos mostrar pra vocês então o resultado do Uptest que não está original. O Plino já falou aí no começo do vídeo que esse carro já tem um remap, porém é um remap que não tem o mesmo ganho de potência do Benga TV. Esse carro está abastecido no etanol, então o mapa no etanol mediu 125 na roda, 134 no motor, com uma aceleração em 14.2 segundos. Eu tenho certeza que com o nosso arquivo a gente vai conseguir aumentar essa quantidade de cavalos e diminuir a aceleração. Vamos ver a curva de potência. Curva de potência também a gente vai conseguir melhorar. Vocês podem observar que tem uma leve caidinha aqui no final, que no nosso mapa abastecido no etanol é pra ter uma curva lisinha e constante até o final. Essa caidinha aqui normalmente dá quando está abastecido na gasolina, o que não é o caso desse cliente que está abastecido no etanol. Então vamos agora passar o mapinha e ver aí os ganhos do mapa Stage 2 Benga TV. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim temos um Upstage 2 de respeito De 125 cavalos na roda Conseguimos subir mais 10 cavalos Do que já tinha Então foi para quase 136 cavalos na roda 148 cavalos no motor E diminuímos a aceleração Também em quase 1 segundo Outra coisa que eu preciso mostrar Para vocês também é sobre a curva de potência Que no antigo mapa Ela dava uma boa caída E agora vocês podem observar que é uma curva bem mais lisa E progressiva Até 6.000 RPM Vamos ver a questão do torque também como que ficou 24.3 kg de torque E eu tenho certeza que o cliente vai ter um carro aí Muito mais forte E ele vai sentir a diferença no pé do antigo mapa Para o mapa do Benga TV agora Vamos lá testar mais um UPS Finalizado na oficina do Benga TV Esse upzinho com escape duplo Não foi feito aqui na oficina do Benga TV Mas a configuração de abafador também achei bem da hora Pelo ronco que produz E de boa dentro do carro Falei do duplo espirro Olha ele aí Você ouve a turbina enchendo nitidamente E solta para o espirro Vai liberar a pista E quando liberar vamos colocar para moer Vamos ver se vai liberar Será que vai liberar? Vai liberar, vai liberar Vai conseguir fazer a curvinha milheta Curvinha de teste do Benga TV Não estou lembrando se esse up está com suspensão preparada ou não Ah, essa curvinha já ficou fácil Para os testes do Benga Você é louco A piseira ficou top Nada como um Stage 2 bem feito Bonitinho, né rapaziada O bagulho é top demais Os espirrozinho Agregando aí O carrinho está top Up com 71 mil quilômetros É meus amigos Isso aí é o FTS Stage 2 Configuração que sai pra caramba na oficina do Benga TV Como falado no início do vídeo É disparada aí A configuração que a gente mais faz Na oficina do Benga Pelo custo, né Que não é tão caro Comparado a um Stage 3 Onde tem um custo mais elevado E você consegue fazer rápido e fácil Um Stage 2 Fazendo tudo Dompipe, filtro, remap No mesmo dia a gente entrega em 2 horas 3 horas no máximo Às vezes até antes, viu rapaziada É um serviço que realmente a gente está muito bem acostumado a fazer E sabe que fica bom, né Isso aqui é um serviço que eu faria tranquilamente Todos os dias Se preciso for o tempo todo Porque dificilmente dá errado O serviço vai dar errado quando o carro está ruim de manutenção Num padrão de manutenção bala, tudo aguenta o conjunto Subidinha do teste da placa Força de um carro 1.0 subindo Ó Ah, esse carro aqui tem que ser estudado pela NASA A NASA tem que pegar um dia Colocar num laboratório, tá ligado Pra vamos testar essas caixas de leite Entender O que a Volks fez nesses carros Porque eu vou falar pra vocês, cara Só alegria, irmão Gente que está acostumada a mexer em vários e vários ups Esse serviço dá muito certo Quero ver o seu aqui Basta agendar em 19 999823239 O editor já vai colocar na tela pra dar aquela facilitada Carrinha da hora É um kartzinho, rapaziada Tome ele espio na orelha Estamos acelerando forte E o carro nem sinal de um ronco que incomoda Achei bem tranquilo o roncozinho Vocês viram em dinamômetro, né? Dando os pipoquinhos Pipoco evidente Dá pra ouvir os pipoco Esse é o Stage 2 Já falei várias vezes e vou repetir Mais vale o Stage 2 bem feito Do que o Stage 3 Querendo economizar peça Comprando peça usada Turbina usada Sem procedência Nesse padrão é melhor nem fazer o Stage 3 Faz o Stage 2 bem feito Que vai ser sucesso Detalhe que o cliente comprou recente esse up É mais um cliente aí que compra Numa semana, na mesma semana Já tá vindo fazer trampo com nós E já pegou o carro fuçadinho, né? Mostrei lá aerofólio Mostrei pressurização Intake, ó Nossa Tome ele espio Esse é um UpTS Stage 2, rapaziada Vocês estão vendo aí a situação acelerando Andando de boa É legal a gente falar de quinta marcha Igual ele tá agora Quinta marcha Mais ou menos 2.500 giro Atolei o pé Ó como que ele vem progredindo Por isso que a gente fala Que é legal fazer o em up também Não só pensando na questão de moer Tirarraxa Bengar a galera Isso com certeza É o principal de quem gosta Você tá fazendo pra bengar outra pessoa na rua Agora A questão de digiribilidade do carro Isso é muito top também Você não precisa reduzir marcha Pra ganhar velocidade rápida Ó, de novo Tô a 98 Dei o pé inteiro de quinta 105, 108 11, 14 Já era Já é o tempo suficiente Pra você fazer a ultrapassagem Passar o amiguinho Sem precisar reduzir marcha E isso vai se traduzir num carro Fazendo mais média de combustível Você não precisa reduzir quarta Terceira Dar o pé e acelerar Aqui o correto seria a terceira Eu mostrei de quinta É a terceira Como que vai É ignorância Não tem necessidade de você ultrapassar dessa maneira É só quando você tá no peguinha mesmo Que você vai reduzir a marcha Agora você tá numa situação de rodovia Pra ultrapassar o amiguinho de quinta marcha Pode ir tranquilo Dar o pé É que não tem erro O carro vai responder Mesmo não sendo a marcha ideal Pro máximo desempenho Tá ouvindo esse barulho? Barulho do ar ligado Quinta Aquilo que eu falo da ultrapassagem Agora fica mais fácil ainda Pra vocês verem Dando pé de quinta Top demais, rapaziada Esse é o remap aí do Benga TV Forte em todas as faixas de rotação Mesmo com o ar ligado Tranquilinho E assim a gente vai finalizando Mais um vídeo no YouTube Nessa oficina que mexe todos os dias Em Volkswagen Up TSI Um upzinho fazendo manutenção Já viu up que vai água pro módulo? Pois é Tamo descobrindo mais um problema aqui Em up Ficando cada vez mais experiente Aqui outro upzinho Que chegou pra fazer a manutenção Troca do óleo Esse aqui que fez stage 2 Vocês viram acelerando como que é Só falta o seu aqui na oficina do Benga TV Eu convido você a vir conhecer Os nossos serviços pra Volkswagen Up TSI Up MPI Que modéstia à parte A gente entende muito do assunto E faz isso todos os dias Sabe o que funciona e o que não funciona Nesse modelo de carro Fechou? Aquele abraço Vengados e Vengadoras